show de bola pessoal bom agora vocês aprenderam na aula passada a vir aqui a gerar essa chave vejo que nós geramos a chave que tanto na versão nova aqui do console quanto na versão antiga tanto faz então o que nós vamos fazer aprendeu a fazer isso agora a gente vai dar continuidade pra gente continuar a gente pegou aqui né deu tudo certinho agora passando adiante o que ele pede aqui tá dizendo então que o google play services tem algumas extensões que ele não encontrou certo pra poder trabalhar aqui então inclusive estou abrir aqui ó tem que fazer o que ele manda é pessoal por exemplo aqui ó ele está mandando você entrar em um link aqui o procedimento está nesse endereço né pra você fazer tudo isso aqui funcionar perfeitamente então vamos lá vamos vir aqui no link que ele indicou pra nós o desenvolvedor você necessita projeto para precisar adicionar algumas alguns pacotes no sdk tá certo então você tem que começar a ler aqui né tudo que tem aqui se você não tem instalado o google play services sdk vá pegar ele agora certo neste endereço aqui então vamos clicar nele ele vai ir para esse endereço se tu quiser pode abrir uma nova janela né pra ficar melhor então então olha só vamos entrar aqui então aqui ó aqui tem os as dicas de instalação né pode ser saqueado na do estúdio enfim tu vai ter que abrir lá o nosso sdk manager tá certo então vamos abrir o meu sdk manager eu acho que eu tenho ele aqui em algum lugar deixa eu ver aqui eu tenho ele em algum lugar aqui aqui você vai entrar então pessoal dentro de android sdk e aí tu vai procurar pelo pelo emulador né pelo android sdk tem normalmente ele já tem aqui ó um android um arquivo delote ó se você mandar editar aqui ó deixa eu ver aqui veja que ele já tem um arquivo delote aqui que já executa esse cara aqui então se eu não me engano esse cara aqui vamos executar ele e abre o cmd e abrir o sdk manager tá certo se você abre ele de outra forma pessoal lá pelo eclipse lá por diabos 4 de w enfim não importa onde pessoal o que importa que você abra o android sdk manager inclusive isso aqui eu mesmo já fiz em vários cursos de android aí nos quatro que eu fiz a gente veio aqui e configurou só que a gente usava o eclipse também a gente já fez isso aqui com o netbeams tá certo então é só instalar alguns recursos adicionais que ele não tem aqui pra funcionar isso daqui então olha só se nós pegar olha só o que que ele diz aqui vamos lá porque ele tá me dizendo então abra abra ele tá tá aberto aqui vamos ver aqui tá aberto aí o que tá pedindo aqui ó abra ele selecione android sdk tools então vamos lá android sdk tools vejo que ok ele tá marcado aqui já automaticamente precisa ser atualizado ele já ele já ele já me marcou isso aqui automaticamente android sdk platform tools ok android sdk builds tools certo a última tá dizendo que é a última versão certo ok então marcamos ele aqui build tools o que mais que eu tenho aqui e abre abre o o primeiro android a primeira versão né no folder né da a última versão do android no caso aqui são as ferramentas aqui o android 4.4.2 certo e selecione sdk plataforma então já tá selecionado aqui também se não tivesse se marcaria ela aqui e o que mais que eu tenho aqui e o sistema de imagem do emulador ARM e ABVC System Image, onde é que está aqui? RBI imagem, esse cara ARM, aqui, ok? Certo? Aqui então você, ok? Com isso daqui já deverá funcionar está pedindo mais alguma coisa algumas coisas extras, né? Open de extras, diretório, selecione suporte de repositório, suporte library deixa eu ver que eu tenho aqui no extras nesse meu caso aqui eu só tenho esse aqui para marcar, tudo bem talvez o meu Android SDK nem esteja tão atualizado, talvez baixar, mas eu vou tentar com esse aqui novo, já são nove pacotes a serem instalados vamos mandar aceitar a licença certo? E vamos mandar instalar eles esse é um procedimento aí que vai demorar obviamente um pouco está aqui baixando ele, instalando vamos aguardar aqui é, aqui vai eu já vi que vai demorar bastante dei um pause, dei alguns minutos aqui e mesmo assim andou pouca coisa então eu vou finalizar essa videoaula vamos esperar isso aqui terminar tudo e a gente volta para continuar um grande abraço, até mais e tchau e aí e aí